Alô bebê, alô papai, vamos ver então o que os astros prometem para 2024? Vem que vem com o João Bidu. Perseverança, prudência, sabedoria são palavras de ordem de Saturno, o astro que vai comandar o novo ano. Considerado o planeta da disciplina e das responsabilidades, Saturno favorece quem quer conquistar crescimento profissional, estabilidade financeira, arranjar um bom emprego, construir família e no amor, bom, segundo dizem, Capricórnio e quem tem forte influência de Saturno no seu mapa não valoriza tanto as relações amorosas, será? Mas isso pode mudar em 2024, hein? Porque Saturno vai transitar pelo sensível, romântico e amoroso peixes. Saturno vai passar o ano todo em peixes, mas de 29 de junho a 15 de novembro estará retrógrado, pedindo muita atenção com nossa saúde mental e com todos os aspectos ligados à espiritualidade. Falando em amor, uma boa notícia. Vênus, Vênus, o planeta do amor não fará nenhum movimento retrógrado em 2024. Viva, né? Em 20 de janeiro, uma mudança sensacional, hein? Plutão entra em aquário, podendo patrocinar transformações espetaculares, principalmente nos assuntos tecnológicos, eletrônicos, aviação e trabalhos voluntários. As amizades estarão em destaque. Agora, de 2 de maio a 12 de outubro, Plutão também estará retrógrado, exigindo mais atenção com os nossos conflitos íntimos e com as mudanças que precisamos fazer no nosso modo de ver e de viver a vida. Outra grande mudança, Júpiter, que começa o ano em toro, a partir de 25 de maio entra em gêmeos, trazendo animação, maior facilidade de diálogo, expandindo os contatos, favorecendo os estudos e os assuntos comerciais. Júpiter em gêmeos promete ser muito bom para quem atua com todo tipo de comunicação. Mas os golpes pela internet podem crescer, hein? Principalmente a partir de 9 de outubro, quando Júpiter estará retrógrado. Nessa fase, vai ser bom se precaver com fofocas, mal entendidos e mudanças bruscas no seu comportamento e nos desejos das pessoas. E agora, vem que vem com João Bidu conferir o horóscopo do seu signo. 2024 para você de Áries. No amor, olha, se depender de Vênus e Marte, você já vai entrar o ano em ritmo de aventura e pode ter surpresas gostosas logo nos primeiros dias do ano. Fevereiro e abril vão concentrar muitas oportunidades de paquera e elas devem ficar mais intensas a partir do dia 25 de maio. Se já tem um romance, deve curtir muitos momentos agradáveis com seu amorzinho e o ano pode ser ainda melhor, né? Se não deixar as preocupações com o trabalho atazanarem a convivência. Lembrando que o ano de Saturno é sempre favorável para consolidar paquera, romance ou casamento, podendo ter surpresas com ex-amores. Amizade antiga ou pessoa mais velha pode balançar seu coração. Na saúde, Áries, vitalidade não falta para o seu signo, mas a energia típica ariana pode oscilar, sobretudo entre julho e as primeiras semanas de novembro, né? Mercúrio reforça os alertas e revela que a saúde vai pedir mais atenção em agosto e setembro. Trabalho e dinheiro. O ano começa bem e muitos estímulos vão marcar sua vida profissional em janeiro, mas é bom saber e se prevenir, hein? Saturno vai passar o ano inteiro na sua complicada casa 12, exigindo astúcia, habilidade e intuição para levantar voo no trabalho. Em compensação, Plutão vai dar a maior força para superar a diversidade, concorrentes, conseguir reconhecimento ou o emprego que tanto almeja. O cenário no setor financeiro estará bem mais generoso, né? E aí aponta excelentes oportunidades de progresso, graças à parceria de Júpiter e Urano em sua casa da fortuna nos primeiros meses de 2024. Só convém controlar melhor as finanças no segundo semestre, valeu? Saúde, sorte e sucesso em 2024 pra você, Arias. Touro em 2024. No amor, sonhando em encontrar o crush perfeito em 2024, bebê? Então aproveita, hein? Aproveita intensamente as vibrações maravilhosas de janeiro e fevereiro, já que o seu jeito charmoso, envolvente e encantador estará no comando. Só não espere a mesma sorte entre 10 de março e 14 de maio, quando desencontros podem atrapalhar os seus ideais amorosos. Porém, o cenário volta a ficar estimulante na segunda quinzeira de maio e aí sim, hein? Aí você vai mostrar todo o seu poder de atração. Quem tem um love vai começar o ano com ótimas energias e boas notícias, mas o astral vai ficar bem mais movimentado mesmo a partir do dia 20 de janeiro. Talvez até demais para o seu gosto, hein? Na saúde, touro, altos e baixos podem marcar presença nos primeiros dias do ano, mas a partir do dia 23 de janeiro, sua energia vai aumentar e nenhum distúrbio mais sério deve incomodar. Trabalho e dinheiro. O astral vai dar uma guinada espetacular no final de janeiro e você pode ter motivos para glorificar em pé. Urano e Plutão fortalecem seus talentos criativos, sua capacidade empreendedora e sua disposição para lutar por suas metas. Agora, a melhor notícia vai chegar no dia 25 de maio, quando Júpiter começa a brilhar na sua casa da fortuna e a sorte tem tudo para soprar em direção ao seu holerite. Que maravilha! Aproveitem para sair do sufoco na primeira metade do ano, já que nem tudo vai ser tão simples no segundo semestre, tá? Saúde, sorte e sucesso para você, touro, em 2024. Têmios em 2024. No amor, os primeiros dias do ano. Prometem ser eletrizantes para quem busca um love. Mas não perca muito tempo não, hein? Porque o astral muda ainda em janeiro. Aí você pode enfrentar instabilidades e decepções, principalmente ao se deixar levar apenas pela atração física. Mas o clima volta a ficar radiante a partir do dia 16 de fevereiro, com chance de encontrar um crush com potencial para se firmar na sua vida. O cenário vai seguir favorável, só não vacile entre 29 de abril e 27 de maio, quando imprevistos e aborrecimentos podem complicar a conquista. Na vida, dois gêmeos, altos e baixos podem marcar presença, mas a relação vai ficar mais firme e forte a partir de 25 de maio, quando você deve curtir uma fase de felicidade plena. Na saúde, sua vitalidade vai aumentar sensivelmente a partir do dia 20 de janeiro e deve esbanjar disposição. Procedimentos modernos e abordagens inovadoras podem ser essenciais para você vencer um probleminha antigo, tá? Trabalhe dinheiro, gêmeos. Saturno promete perseverança, foco e determinação para você progredir profissionalmente. Se sonha com mudanças, caminho livre para dar uma guinada profissional, sobretudo ao começar algo novo. Em matéria de grana, as melhores perspectivas estarão vinculadas à sua vida profissional. De quebra, ainda vai contar com as energias sortudas de Júpiter em seu signo a partir do dia 25 de maio, o que pode fazer a sua estrela brilhar em sociedades, acordos e parcerias. Valeu! Saúde, sorte e sucesso para você, gêmeos, em 2024. 2024 para você, câncer, no amor. Quer encontrar o love da sua vida em 2024? Então aproveita, hein? Aproveita intensamente o primeiro semestre. Saturno vai dar o maior apoio para você conhecer um crush que fala a sua língua e a chance de engatar um romance de futuro é real e oficial, tá? Pena que as perspectivas não devem continuar assim tão boas, a partir do dia 29 de junho. Mas, pelo menos, Plutão vai entrar em campo para deixar o seu poder de sedução no modo turbo, hein? Para quem tem romance firme, as melhores vibrações estarão ativas no primeiro semestre. Porém, o clima pode mudar de julho em diante e vai ser preciso mais resiliência, compreensão e paciência para manter a união longe de perrengues e desentendimentos, tá? Na saúde, câncer, você vai começar o ano com pique total, né? E deve esbanjar disposição nos primeiros cinco meses do ano. No entanto, convém se cuidar com mais carinho a partir de junho, principalmente com vias respiratórias, funções hepáticas e retenção de líquidos. Trabalho e dinheiro, câncer, pode levantar as mãos para o céu e agradecer, hein? Porque os primeiros meses do ano vão concentrar excelentes promessas para a sua carreira. Objetivos e ideais com os quais vem sonhando podem virar realidade e os caminhos estarão livres, desimpedidos para o seu progresso e sucesso. E o setor financeiro? Olha, os ganhos vão depender bastante da sua dedicação no trabalho e de iniciativas ao longo do ano. O período mais movimentado tende a rolar de julho até início de setembro. Mas em agosto, em agosto, dobre atenção ao firmar compromissos e lidar com documentos e contratos. Valeu, câncer! Saúde, sorte e sucesso para você em 2024! Leão 2024 pra você! No amor, ó! Prepara o coração, hein? Porque o ano vai ser de emoções intensas. Seu carisma estará turbinado nos primeiros meses e pode pintar um envolvimento cheio de química e atração. Agora, as oportunidades de conquista vão se acentuar mesmo a partir do dia 25 de maio e até julho. Você tem tudo para fisgar o crush que sempre idealizou. Quem tem uma relação estável pode começar o ano às voltas com desencontros. Mas tudo deve entrar nos eixos a partir do dia 27 de janeiro. Planos, metas e ambições a dois vão ganhar impulso e vocês podem conseguir vitórias espetaculares. Saúde! Seja mais vigilante! Reforce os cuidados com o seu organismo, né? Partes imunológicas e sexual, ossos, pele e articulações podem ficar mais vulneráveis em alguns períodos. Trabalho e dinheiro! Júpiter estará livre e solto no ponto mais alto do seu horóscopo até o finalzinho de maio, despejando energias sortudas e generosas em sua vida profissional. Se estiver à procura de emprego, também vai ter razões para se entusiasmar, pois essa deve ser a fase mais indicada para ir à luta e conquistar a vaga dos seus sonhos. Na parte financeira, foque nos seus interesses, use bem os seus talentos e simpatia, mas tenha cautela no segundo semestre, hein? Porque as coisas podem não ser tão simples e fáceis assim. Valeu, Leão! Saúde, sorte e sucesso para você em 2024! Virgem 2024 para o seu signo! No amor, Marte está prometendo o início de ano agitadíssimo, hein? Com paixões repentinas e meteóricas entre 4 de janeiro e 12 de fevereiro. Se depender de Saturno, a vontade de embarcar em uma relação duradoura vai falar mais alto e o seu anseio tem tudo para virar realidade, meu cristalzinho. Se já encontrou sua cara à metade, também deve curtir um período muito gratificante até o fim de junho. Porém, em agosto e dezembro, desafios podem aparecer, exigindo paciência, compreensão e jogo de cintura. Saúde, Virgem! Você vai continuar zelando pelo seu corpo como sempre fez, né? Mesmo assim, probleminhas relacionadas ao sistema circulatório, episódios de pressão alta, varizes, tornozelos, podem exigir um pouco mais de atenção entre maio e agosto. Trabalho e dinheiro, Virgem! O ano vai ser um prato cheio, né? Para quem anda sonhando com novas oportunidades. Urano retoma o movimento direto no dia 27 de janeiro e vai dar um belo impulso para colocar em ação as mudanças que você vem desejando. Júpiter também vai mandar muito bem, né? Vai mandar estímulos para a sua prosperidade entre final de maio e início de outubro. Parentes ou pessoas bem relacionadas podem ter papel decisivo, hein? Para realizar as suas ambições. Se estiver atrás de emprego, o período que vai até maio promete ser bem produtivo. Nas finanças, a fonte mais segura de renda vai ser o trabalho fixo mesmo, né? Mas nada impede. Nada impede de você faturar com serviços temporários, envolvendo novas tecnologias, internet, aplicativos e mídias eletrônicas. No primeiro semestre, possibilidade de ganhos relacionados a viagens e pessoas de longe. Valeu, Virgem! Saúde, sorte e sucesso para você em 2024! 2024 para você, Libra! Amor, olha, as coisas devem melhorar bastante na segunda quinzena de janeiro, hein? É que Plutão ingressa em seu paraíso astral, trazendo confiança, determinação e certezas ao seu coração. Vai deixar de lado aquela famosa indecisão libriana, né? Para resolver logo o lance e até o início de maio vai ser perfeito para conquistar, tá? Para quem tem uma relação estável, a época mais movimentada e animada deve rolar entre abril e maio, quando o convívio com o love estará mais apaixonado, alegre e romântico. No entanto, Libra, conflitos podem espreitar a união em junho e julho, tá? Fique de olho! Saúde! Saturno manda o aviso, você tem mais é que reforçar os cuidados com o seu organismo e dar atenção extra, hein? Para viroses e distúrbios antigos que vão e voltam, né? Sobretudo quando sua resistência fica em baixa. Trabalho e dinheiro, Libra, já vou logo adiantando, hein? Nada virá de bandeja e será preciso ralar bastante para chegar aonde quer, tá? A boa notícia é que não vão faltar senso de responsabilidade, perseverança e nem sabedoria para superar obstáculos, sobressair no serviço e alcançar vitórias. Se procura emprego, parentes e pessoas mais vividas com bons contatos podem dar uma baita ajuda. Na parte financeira, Libra, a sorte vai sorrir para o seu signo, né? E você pode começar a sair do sufoco principalmente de 20 de janeiro a 1º de maio. Seus instintos para lidar com dinheiro estarão apuradíssimos sem falar, hein? Sem falar que sua estrela Libriana deve brilhar em jogos e sorteios. Saúde, sorte e sucesso para você, Libra, em 2024. Escorpião, 2024 para o seu signo. Bem que vem com João Bidu, né? No amor, se depender de Saturno, seu ano vai ter S de sorte, né? Sucesso e surpresas deliciosas. Seu poder de comunicação, seu charme e simpatia vão bombar e serão seus principais trunfos na paquera principalmente até o finalzinho de junho. Só não descarte chateações, fofocas e discussões no segundo semestre. Para quem tem um love, os interesses materiais e financeiros devem influenciar bastante a relação nos primeiros meses e o período será de grande estabilidade. Na saúde, sua vitalidade física vai subir já a partir do dia 4 de janeiro, hein? E deve ficar tinindo no primeiro semestre. Vai ter energia para dar e vender e vai passar esse período esbanjando saúde. Apenas evite extravagâncias em abril. Trabalho e dinheiro escorpião, bons ventos sopram a favor dos seus assuntos profissionais e você vai contar com ideias práticas e uma enorme capacidade empreendedora para se destacar nos primeiros meses do ano. Boas notícias! Devem marcar presença a partir de março, hein? E seus dons criativos vão ficar ainda mais evidentes no serviço. Agora, a melhor época para deslanchar vai acontecer entre maio e os primeiros dias de junho quando o Marte estará no setor do trabalho no seu horóscopo. No departamento financeiro escorpião as melhores energias vão comandar o astral até o finalzinho de maio, né? E você tem tudo para se dar bem, tá? Acordos e contratos vantajosos podem ser firmados e você também pode faturar por meio de parcerias inclusive com a pessoa amada. Valeu! Saúde, sorte e sucesso para você escorpião em 2024! Sagitário vem com João Bidu conferir 2024! No amor é paixão que você quer? Então pode começar a comemorar, hein? O início do ano tem tudo para ser perfeito com Vênus, Marte e Mercúrio no seu signo e a lista de contatinhos vai triplicar. As melhores promessas estarão concentradas no primeiro semestre e a época de ouro para conquista vai acontecer entre abril e início de junho quando o seu poder de sedução estará no modo turbo. Com o mozão os primeiros meses talvez não sejam tão incríveis, né? E ajustes podem ser necessários mas o romance estará blindado e protegido a partir do dia 25 de maio. Saúde, Sagitário! Sua saúde estará abastecida de boas vibrações nos primeiros meses e Júpiter o seu regente garante que não vai faltar disposição sobretudo até o finalzinho de maio. No segundo semestre fique de olho em distúrbios ligados ao metabolismo parte glandular e sistema respiratório, tá? Trabalhe dinheiro, Sagita! Pode esperar boas chances de crescimento profissional e financeiro e o ano já deve começar com boas vibrações para os seus assuntos materiais, tá? Entre janeiro e fevereiro vai receber bons estímulos astrais para ir atrás do que pode trazer prosperidade e ajudar você a encher o bolso. Negociações que envolvam parentes, divisão de bens, imóveis, aquisição da casa própria e outras questões financeiras ligadas à sua família também estarão favorecidas nos primeiros cinco meses de 2024. Porém, ligue o radar, hein? Ligue o radar a partir de 29 de junho porque nem tudo vai ser tão fácil. Valeu, Sagita! Saúde, sorte e sucesso para você em 2024. Capricórnio, 2024 para você! No amor, o jeito discreto reservado do seu signo vai ficar menos evidente, né? E você pode colecionar contatos, sobretudo nos primeiros cinco meses de 2024. O cenário vai continuar positivo nos meses seguintes e as chances de fisgar uma paixão na pista vai ser das melhores, mas instabilidades podem rondar o segundo semestre. Se tem um romance firme, vai curtir grande harmonia com o love no primeiro semestre e vocês têm mais é que focar nos interesses em comum, né? A época mais movimentada e animada deve acontecer entre junho e outubro. Saúde, Capricórnio, não vão faltar disciplina e empenho para você se cuidar, hein? Isso vai ser ótimo, vai ser ótimo para cuidar da sua saúde, né? Principalmente a partir do dia 25 de maio. Fígado, circulação sanguínea, nervo ciático e tendinites podem exigir atenção. Trabalho e dinheiro, o seu regente Saturno vai ser o seu grande aliado do progresso em 2024, né? Ao menos no primeiro semestre. O planeta vai deixar o seu pensamento mais focado, a mente em alerta e deve favorecer os seus contatos profissionais, elevando o seu conceito e prestígio junto às pessoas que ocupam cargos de liderança. Em matéria de grana, não faltam razões para você comemorar, hein? Plutão vai dar um tremendo incentivo para você realizar os seus objetivos materiais entre 20 de janeiro e início de maio. E, além disso, Júpiter e Urano serão os seus talismãs de sorte nos primeiros meses, anunciando uma fase afortunada para ampliar os seus recursos. Valeu, Capricórnio! Saúde, sorte e sucesso para você em 2024! Aquário, 2024 para o seu signo. No amor, pessoa que admira e sempre enxergou como amiga, pode mexer com suas emoções e declarar paixão, hein? Na segunda quinzena de janeiro, desencontros estão previstos, mas a sua estrela volta a brilhar a partir do dia 5 de fevereiro e aí seu coração vai fazer a festa, hein? O primeiro semestre vai estar recheado de oportunidades para conquistar, mas as melhores vão surgir a partir do dia 25 de maio, quando o Júpiter desembarca no seu paraíso astral. No romance, o cenário é parecido e você vai curtir muitos momentos especiais com o love, mas vai precisar, vai precisar vigiar o sentimento de posse e maneirar nas cobranças em julho, agosto e no final do ano, tá? Sua saúde estará abastecida de boas vibrações no primeiro semestre, porém, vai ter que agir com mais determinação para proteger o seu bem-estar a partir de agosto, quando preocupações com dinheiro e outros assuntos relacionados podem acabar minando a sua qualidade de vida. Trabalho e dinheiro, na parte profissional, Plutão vai lhe fazer companhia a partir do dia 20 de janeiro, hein? E vai deixar as suas competências chinindo. Vai contar com mais garra, talento e determinação para ir atrás do sucesso e não vai pensar duas vezes para batalhar pelo que ambiciona, ainda mais se tiver que fazer grandes mudanças. No setor financeiro, Saturno passa o período todo em sua casa da fortuna, ora incentivando o seu progresso, ora impondo desafios. Em março e abril, as chances de sucesso aumentam e Júpiter vai reforçar a sua sorte de 25 de maio em diante. Já no final de junho em diante, obstáculos e limitações vão exigir uma postura mais prudente ao lidar com o dinheiro. Valeu, Aquário! Saúde, sorte e sucesso para você em 2024! Peixes! 2024 para o seu signo! No amor, se depender de Saturno, o seu destino é fazer sucesso, né? O regente de 2024 vai permanecer o ano inteiro no seu signo e garante que você vai atrair amizades, admiradores e muitos contatos. ainda mais nos primeiros meses. Mas seu charme e poder de sedução vão bombar mesmo, sabe quando? Entre junho e setembro, quando vários astros vão se revezar no seu paraíso astral. Se tem uma relação firme, o período vai ser ideal para construir e realizar sonhos com love, podendo alcançar grandes conquistas entre janeiro e fevereiro. Outra fase benéfica, maio e junho, mais instabilidades estão previstas entre julho e agosto, tá? Na saúde, peixes, fevereiro, talvez tenha que mostrar mais força de vontade, para zelar pela saúde e manter o seu organismo protegido. Por outro lado, vai contar com boas energias nos demais períodos e vitalidade não deve faltar. Trabalho e dinheiro, peixes, progredir é a meta em 2024, não é? E o maior incentivador do seu sucesso é Saturno. O regente do ano estará ao seu lado, incentivando a batalhar pelos seus objetivos, alcançar vitórias, principalmente no primeiro semestre. Desafios podem aparecer na segunda parte do ano e vai ser preciso, então, disciplina, foco e determinação. Em matéria de dinheiro, você pode ganhar um fôlego extra, entre 4 de janeiro e 12 de fevereiro, mas dobre a cautela após essa fase e não arrisque o que o possui, perfeito? Ainda bem, ainda bem que o astral volta a ficar positivo a partir de 22 de março. Outro ciclo super favorável virá de maio até a primeira quinzena de julho. Os caminhos estarão abertos para ações e iniciativas que ajudem a reforçar a sua renda. Valeu, peixes! Saúde, sorte e sucesso pra você em 2024.